César Ladeira, Stuttgart, vem de Germânia, na boa aqui, é alemã. Opa, opa, opa. Melhor da música brasileira. E qual é o nome da rádio lá? A Hora do Brasil, direto da Frais Rádio Fulstuttgart. www.freies.de Feliz da vida que a gente está, a gente vai fazer uma entrevista para a Hora do Brasil. A Hora do Brasil. A Hora do Brasil, de Stuttgart para o mundo. Maravilha. Ah, garoto, simbora.